J-Morris Enquanto eu te ver vivo, nunca deixarei o mercado triste Então Cabela Espanha, promove o mercado E a mão mano, vida é dura, vamos aguentar A corrente, não é hoje que vai reventar Todos os dias, tô na luta pra me sustentar Não deu certo, então eu vou morrer a tentar Vida, oh vida, não sei porque nós te temos Já que a morte é garantida E se amanhã não acordar, esse caminho é despedida Vida, oh vida, não sei porque nós te temos Já que a morte é garantida E se amanhã não acordar, esse caminho é despedida Se amanhã não acordar, quero que saibas que eu sempre lutei Pra realizar o que eu sempre sonhei A vida é assim, é falta de escolha Mas sinceramente eu sempre falhei Por essas falhas que derivaram tudo isto que sei Agora eu sei, não sou ignorante, eu aprendo com erros Dispenso fama, essas vidas e não quero Finalidade, orgulhar, a minha mama Focar nesse work e fazer mais dinheiro Isso não é fácil, mas só pra sustentar a corrente da rir Já não vai se soltar Dois no comando, vou conseguir Se não conseguir, vou morrer a tentar A autoestima já percorro na órbita Mim, o contado não pode embaixar Esta aqui pode ser minha despedida Mas eu vos prometo, nunca fui deixar Sou querido, homem Nigga, eu tô bem Viva minha life, não odeio ninguém Tô mais preocupado, fazemos cachê Porque a vida tá dura Fica mais dura quando estás sentado Sem nada a fazer Mano acredita, quem semeia Com amor que um dia faz colher Mano acredita, quem semeia Com amor que um dia faz colher Mano acredita, quem semeia Com amor que um dia faz colher Skitty, Chico Morris Vida, oh vida Não sei porque nós te temos Já que a morte é garantida E se amanhã não acordares É que a minha despedida Vida, oh vida Não sei porque nós te temos Já que a morte é garantida E se amanhã não acordares É que a minha despedida E a mão, mano Vida é dura, vamos só aguentar A corrente Não é hoje que vai reventar Todos os dias Tô na luta pra me sustentar Não deu certo Então eu vou morrer a tentar Vida, oh vida Não sei porque nós te temos Já que a morte é garantida E se amanhã não acordares É que a minha despedida Vida, oh vida Não sei porque nós te temos Já que a morte é garantida E se amanhã não acordares É que a minha despedida Cabela Svalia promove o mercado Não sei porque nós te temos